No Vale do Rio Doce, um quartel da polícia militar foi alvo de vandalismo. A conversa aí já muda, ó. Olha aí, ó. Primeiro era a lanchonete. Quebrou a porta da lanchonete, entrou, mastigou o chiclete. Aí não. Aí era um quartel da polícia, foi alvo de vandalismo. Teve uma das janelas atingida por um paralepípedo. Ele fala assim, aquele bloquete, né? O nome dele é engraçado. Paralepípedo serve até como destrava a língua, né? O Tomás vai falar paralepípedo aqui. O caso foi registrado na cidade de Sabinópolis. Roberto Tomás, fala pra mim aí. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Nicomédias. Esse jovem que atacou esse paralepípedo atingindo a janela do quartel lá na cidade de Sabinópolis motivou aí uma procura por quem e por quem tacou essa pedra e destruiu o vidro atingindo também uma mesa do lado de dentro do quartel. Só Nicomédias, que é a câmera de segurança que monitora toda a região, a fachada, a parte de dentro também do quartel, flagrou a ação criminosa e os militares de posse das imagens conseguiram fazer o rasteamento com a ajuda da população e também outros militares da cidade de Materlândia que ajudaram aí a encontrar essa pessoa, esse jovem que estava foragido. Ele foi conduzido para a delegacia e vai prestar os depoimentos, né? Logicamente vai ter que também arcar com os danos causados e a polícia falou que vai apurar ainda qual foi a motivação, o que levou a esse jovem tacar um paralepípedo e atingir o vidro dessa janela. Não se sabe ainda porque ele preferiu ficar calado, então teve que ter o conselho tutelar, acompanhamento dos familiares para o desfecho dessa ocorrência registrada. Mas a gente fala sempre que não se faz, né, Nic? Atacar o Estado. Quando você taca uma pedra num quartel, você está atingindo o Estado. Não somente um patrimônio, não somente o prédio. Então, isso, logicamente, a polícia vai atrás para poder saber. Você está com raiva de mim? De quem? Quer declarar-se o quê? Então, é isso mesmo que a polícia fez cumprir e já entregou esse homem que já está à disposição da justiça, Nicomédi. Tomás, eu estou aqui, enquanto você falava, eu estou aqui lembrando. Sabe aquele momento que a gente está ali na sala, Tomás, assistindo um filme? E levanta à noite ou madrugada, abre a geladeira procurando alguma coisa para comer. Você olha assim na geladeira, não tem nada ali dentro. Vem comigo aqui, meu diretor, não tem nada lá dentro da geladeira. Aí você abre lá, olha aqui, olha aqui no outro, fecha de novo. Aí, daqui a pouco, continua assistindo o filme, volta para procurar de novo alguma coisa. A gente não acha, dá uma revolta danada. Esse caso que você contou é o sujeito que não tinha nenhum problema, estava tudo tranquilo. Ele falou, vou arrumar um problema hoje. Estou com vontade de arrumar um problema? Aí pegou o Paralelepipto e sentou lá na janela do batalhão. E arrumou um problema proporcionalmente interessante, né, Tomás? Incrível, né, Nicomédi? Porque são as coisas que, eu já até, assim, uma vez lendo um livro, eu vi lá, as coisas que não se faz. Tocar pedra em viatura, botar fogo em quartel e xingar cabo em batalhão. Porque isso aí é coisa que vai ser revidada mesmo. Depois você indica esse livro para a nossa audiência aí, Tomás. É, não, não é brincadeira. É rir para não chorar. O sujeito passa. Eu vou arrumar um probleminha hoje. Joga uma pedra ali. É igual a pessoa que quer ter seguidor. Está sem seguidor na rede social. Quer ter seguidor. Vai lá e cutuca uma caixa de money money. Você vai ver o tanto de seguidor que vem rapidinho. É.